Porque o ex-ministro-chefe do GSI, o Gonçalves Dias, ele prestou depoimento nesta sexta-feira, depoimento de cerca de quatro horas e meia para a Polícia Federal. O aliado de Lula foi ouvido no caso que apura justamente as invasões a séries dos três poderes no dia oito de janeiro. Essa oitiva revelou detalhes da tensão entre o presidente e os militares neste dia. Membros do governo tinham a convicção de que setores militares estavam diretamente envolvidos no caso e que o sumiço da tropa do GSI provava a cumplicidade. Lula chegou a ordenar que os ministros da Defesa, José Múcio e da Justiça, Flavio Dino, que prendessem todos os que estavam no acampamento em frente ao QG do Exército, só que essa medida sofreu resistência. Gonçalves Dias também relatou ter recebido ligações do general Gustavo Dutra, que chefiava o comando militar do Planalto e orientou a não agir contra o acampamento no período noturno. Além disso, militares relataram que o comandante do exército, Júlio César de Arruda, seguiria as ordens do presidente, mas que os governistas acusam o general de quebra de hierarquia, gerando mais desconfiança entre os militares e o governo. Pois é, foi um depoimento muito longo, né, José Maria Trindade? Quase cinco horas de oitiva. Não, daqui a pouco eu chamo o Zé, então eu vou seguir com o Dantas. Dantas, quase cinco horas de oitiva, havia muito o que ser esclarecido pelas imagens, muito se especulou, né, se houve complacência, se dá pra falar em conivência, quais questionamentos ele precisou responder à Polícia Federal? Possivelmente sobre a ausência do efetivo do GSI naquele dia, né? Caniato, perfeito o teu questionamento, tem tudo a ver com a informação que o nosso repórter, o Bruno Pinheiro, acabou de apurar e está nos passando aqui com exclusividade em primeira mão. Já vamos subir essa informação no site da Jovem Pan também. Ele, G. Dias, Gonçalves Dias, foi questionado pela PF sobre exatamente o efetivo que ele designou ao Palácio do Planalto no dia dos ataques, considerado muito abaixo do necessário. Vocês vão lembrar, quem nos assiste, que quando nós trouxemos as imagens, as imagens que estavam guardadas aí pelos G. Dias, por sigilo, além das imagens dele circulando nos corredores, há imagens desse grupo de choque ali, com capacete, com escudo, um pequeno grupo, um grupinho, que é um grupelho, que acaba sendo empurrado pelos manifestantes e recua e permite que os manifestantes invadam, então, o Palácio do Planalto. Essas imagens foram divulgadas pela Jovem Pan e elas já nos trouxeram esses questionamentos. Olha, não tem nada, é um efetivo muito pequeno. Tem outras imagens que mostram também que, antes desse grupo chegar, o que tinha no Palácio do Planalto era meia dúzia de agentes, agentes de segurança privada, que inclusive são terceirizados, e que também se assustaram com tudo aquilo, porque o sujeito da portaria não sabia o que fazer e saíram correndo. Bom, o que o G. Dias diz? Ele diz o seguinte, ele disse o seguinte, que a polícia... Desculpa aqui, porque eu estou lendo o texto, é um texto longo aqui com as informações, e a gente está ao vivo aqui. Então, em primeira mão para vocês, a informação do Bruno Pinheiro. Ele disse o seguinte, que mesmo depois, ele foi questionado, por que era um contingente tão pequeno, mesmo depois dos alertas da ABIN e da própria Polícia Federal, que sabiam do risco de invasão e depredação. Aí ele informou que, antes do reforço chegar, cerca de dez homens faziam a guarda do Palácio, do Planalto. Como eu estava mencionando aqui, é o que dá para ver nas imagens, é muito pouca gente. E ele respondeu o seguinte, que ele contava com a atuação efetiva da PM do DF. Olha aí, jogando mais uma vez a responsabilidade para a Polícia Militar do Distrito Federal, como fez o Flávio Dino também, questionado sobre esses mesmos eventos. Ainda não pela PF, né? Questionado por nós e pelo Congresso, nas poucas tentativas que houve ainda para o questionamento. Flávio Dino ainda não foi convocado, tá gente? Ainda não foi ouvido pela Polícia Federal. Ninguém chamou ele para ser questionado ainda sobre isso. Aí ele diz o seguinte, que contava então com a ajuda da PM e com o bloqueio das vias de acesso à Praça dos Três Poderes, que era aquele gradil, que a gente sabe, é um gradil inclusive fácil de ser removido. Os manifestantes, os vândalos, usaram esse gradil, os pés deles, eles arrancaram os pés, derrubaram o gradil, desmontaram e pegaram esses pés de ferro e usaram para quebrar os vidros do Palácio do Planalto, para quebrar a mobília, para quebrar as obras de arte, para quebrar tudo que eles viam pela frente. Então, assim, não é nem o gradil que foi colocado na época do impeachment de Dilma, que chegaram a dividir a esplanada dos ministérios com quase um muro de aço, uma cerca de aço efetivamente. Então, esse gradil não protege nada. Então, uma conversa aqui, uma resposta furada do G. Dias. Mas ele continua, que quando foi informado do risco, convocou cerca de 40 agentes com escudos e pistolas, com balas de borracha, para dispersar os vândalos. Olha só, pouca gente sabe, mas eu não vou cansar de responder, de repetir, na verdade, a informação. O GSI, ele tem, no subsolo do Palácio do Planalto, um caminhão antidistúrbio, que tem um jato de água que você usa para dispersar manifestantes. Esse caminhão já foi utilizado na época do Temer. Então, assim, essa resposta do G. Dias é furada, mostra que ele não teve nenhum compromisso em garantir efetivamente a proteção do Palácio do Planalto. Só para fechar aqui, o general também, ele não deixou de responder nenhuma pergunta, segundo a informação aqui, apurada pelo Bruno, afirmou que, em oito dias de governo, não havia conseguido tirar os militares bolsonaristas do gabinete e que, segundo uma fonte da PF, o general Heleno ainda mantém informantes lá dentro. Aí está jogando a responsabilidade agora para o Heleno. E aí eu só quero finalizar o meu comentário aqui, passar a bola para os colegas da bancada, porque isso é, mais uma vez, uma tentativa de deturpar a realidade com narrativa, com mentiras. Existe uma coisa chamada governo de transição. Quando o presidente ganha a eleição, é formado um governo de transição. E é nesse período, nesse período de novembro e dezembro, que há a troca de comando. Equipes de um ministério, a equipe do novo ministério, do novo governo, se reúne com a equipe do atual. E eles fazem, então, a troca ali de comando, passam as informações, já assumem as funções. Então, não adianta vir com essa conversinha de que oito dias era pouco. Porque se essa conversinha colar, ela tem que ser utilizada, tem que ser aplicada para o Anderson Torres, que também assumiu, tinha acabado de assumir a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, tinha feito duas trocas e o resto do pessoal era da antiga gestão. E acabou sendo colhido aí por essa crise e está preso até agora. Então, assim, se essa é a versão, o GDias tem que estar preso junto com o Anderson Torres, na mesma cela. Girando os nossos comentaristas, agora, José Maria Trindade, também gostaria de escutá-lo, Zé, depoimento de quase cinco horas do ex-ministro-chefe do GSI, o Dantas, defende, inclusive, a prisão dele. Você concorda? É coerente, Daniel. Veja bem, ele ou falhou ou é incompetente ou foi mal intencionado ali na segurança da Presidência da República, que é mais do que a segurança pessoal do Presidente da República. E revela exatamente que todos os fatos sobre esse terrível dia oito ainda não foram revelados. Nesse depoimento, o conhecido como GDias, o general de reserva, ele fala o seguinte, que aquele jeitinho dele de trabalhar e de aparentar ali uma amizade, acabou preservando o quarto andar, que é o último andar da Presidência da República, e uma parte importante do terceiro andar, que é o gabinete do Presidente Lula, e que foi parcialmente, sim, defendido e não houve quebra-quebra, porque todos se concentraram ali nos andares inferiores, onde houve um, 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 arrebentaram o Palácio do Planalto. Mas, veja bem, ele diz, no depoimento, que chegou depois, chegou depois, quando o processo já estava em andamento. Mas, se ele chegou depois, quem estava no Palácio do Planalto e por que ele estava tão perto do Palácio do Planalto para chegar durante aquele evento? Foi rápido, foi um arraso, foi um evento rápido, e daí a reação da tropa de choque, da polícia, daqui do Distrito Federal, é que houve a retirada dos vândalos de dentro dos palácios. Nesse depoimento, ele fala também sobre a impossibilidade das forças ali conterem os vândalos que entraram no Palácio do Planalto. Mas, ele não explica direitinho quem abriu a porta, a versão é de que entraram pela rampa do Palácio do Planalto e não pela porta principal, que estaria aberta, não sei quem abriu a porta do Palácio do Planalto, e é um depoimento que indica no sentido de que houve, sim, omissão do esquema, do grande esquema de segurança que nós achávamos que existia na presidência da República. Agora, quanto a essa história aí, esse jogo de intriga palaciana de que havia infiltrados, olha, não são pessoas que vão lá à toa, são agentes formados, o GSI faz uma formação muito boa nos agentes, é um processo, né, e não tem esse jogo de intriga, eles estão ali defendendo o serviço público e defendendo a institucionalidade e não pessoas. Não há, só se extinguir e mesmo se extinguir o serviço de inteligência da presidência da República, haverá de recolocar outro no lugar e esse pessoal vai. Então, não há como você dizer, ah, tem infiltrados ainda do general Heleno. O governo já estava há oito dias, além da fase de transição, há oito dias no poder.